Olá pessoal lindo do Bom Dia Beleza, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pedido de algumas seguidoras que me fizeram lá no Instagram Que pediram para eu reproduzir uma maquiagem que elas gostaram muito Então vocês devem estar vendo aí em alguma parte da tela a foto a que eu me refiro, a maquiagem a que eu me refiro E eu vou ensinar agora o passo a passo dessa maquiagem Se vocês querem aprender como se faz é só seguir aí e continuar vendo a gente Então vamos lá reproduzir essa maquiagem Eu vou usar essa base da Maybelline Super Stay que eu gosto muito, muito, muito dela E vou usar esses dois corretivos, The Pore Professional da Benefit e esse aqui, Concealer da L'Oreal Também gosto muito, 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 muito deles E vou usar esse aqui também como primer para sombra, ok? Então vamos lá, vamos começar Primeiro eu vou começar a passar o primer O primer não, desculpe gente, o corretivo Sempre fazendo assim, tipo um triângulo aqui embaixo dos olhos, ó Ai, vocês não estão vendo, estou com o espelho muito no alto, né? Acho que assim está melhor Vou começar a passar E depois com a minha super esponjinha Eu vou espalhar ele Com um bando leve batidinhas Eu passo em cima do nariz também Porque os meus poros são muito dilatados, sabe? Então, para disfarçar um pouco Eu passo aqui também Agora eu vou passar o The Pore Professional Um pouco aqui em cima do nariz E como primer Eu tinha comprado ele já há um tempo E sabe que eu ainda não tinha usado ele? É a primeira vez que eu estou passando Vou até testar para ver se eu gosto, né? Agora eu vou passar a sombra Vou deixar meus peirinhos aqui Porque eu vou precisar agora das duas mãos Porque eu passo um pouco aqui Eu não passo diretamente no rosto E vou molhando assim com a esponjinha E vou passando, ó Eu procuro não passar muito assim Em cima de onde eu passei o corretivo Senão não adianta nada O corretivo sai, né? Então eu passo aonde eu não passei o corretivo Eu fiquei contente Por vocês pedirem essa maquiagem Porque eu sinto falta de fazer vídeo de maquiagem Eu comecei aqui no Bom Dia Beleza Com vídeo de maquiagem, né? Mas aí depois eu vi que teve Muita, muita visualização Naqueles que eu falo sobre a Itália Como é a minha vida aqui na Itália O pessoal gostou muito desse tema, né? Então aí eu comecei a fazer mais vídeos sobre isso Que é o que vocês gostam mais Eu procuro fazer o que vocês gostam mais, né? Então eu comecei a fazer mais vídeos sobre a Itália Sobre a minha vida aqui Dando informações para as pessoas que de repente Pensam em vir morar, né? Então eu comecei a fazer mais Mas fiquei contente que vocês me pediram essa maquiagem Porque de vez em quando eu quero fazer uns videozinhos também De maquiagem, né? Eu gosto Pronto, agora eu já espalhei bem Deixa eu ver aqui no espelhinho Se tá bem espalhado E agora Aquele truquezinho, né? Que eu já falei com vocês Pra não craquelar aqui, né? Pra quem tem ruguinha aí As amigas que já são um pouco mais velhas Mais maduras Velha não Porque a gente não fica velha, né meninas? Mais maduras A gente tem mais experiência Eu vou passar esse pó aqui Ultra fino HD Da Catrice, ó Adoro ele Porque ele é bem fininho Aí eu passo aqui um pouco Na verdade É melhor Se vocês antes Passarem Um pouco de óleo O óleo que vocês tiverem aí Na casa de vocês Óleo de coco Óleo de amêndoa O que vocês tiverem É melhor Mas agora Eu não passei aqui não Mas é melhor Passar o óleo antes E depois Passar Esse Esse fininho Esse Pó translúcido Eu já ensinei Como fazer isso Vocês pingam Duas gotinhas de óleo Aqui na esponjinha Mergulha nesse Pózinho translúcido E passa Aí Tenho certeza Que vocês não vão ficar Com a pele craquelada Eu já ensinei isso Foi um truque de maquiagem Que eu ensinei Pra peles maduras Vocês vão lá Na playlist Que tem lá Explicadinho Tá bom? Agora Eu vou passar O meu blush Da Nars Que se chama Orgasma Ui Orgasma Eu adoro Esse blush Ele é maravilhoso Gente E eu não sei Se vai dar Pra vocês Verem Mas ele Tem uns Brilhinhos Assim Meio dourados É muito lindo Esse blush Eu adoro Esse blush Agora Eu vou Retocar A sobrancelha Pra quem Tem sobrancelha Com falhas Como a minha Né? Tem falhas Na sobrancelha Então Vamos consertar Isso aí Vamos deixar A sobrancelha Bem Bonita Eu gosto De usar Esse kit De sobrancelhas Da Vult Eu uso Essa sombra Que é mais escura Porque o meu cabelo É escuro E a minha Sobrancelha É escura Né? Então Eu gosto Muito Do efeito Que dá Aqui na frente Vocês Só dão uma Esfumada Pra não ficar Assim Muito Pesado Ó Fica bem Natural Tá vendo? Aí vocês dão Só uma esfumadinha Assim Com o pincel E carrega Mais assim Do meio Da sobrancelha Adiante Prontinho Agora Eu vou passar Vou começar A passar A sombra Ó Eu vou usar É Essa palhetinha Aqui Da Uda Beauty E Vou Passar Em toda A pálpebra Essa cor Marrom Aqui Ó Vamos lá Pra ficar Bem bonitinho Aqui O desenho Da sombra Eu vou Pedir ajuda Aqui Né? A essa Fita crepe Vou colocar Assim Ó Aqui Nos olhos E aí Fica bem Certinho Sabe Gente Eu acho Bonito Descolando Ninguém merece Pronto Pronto Agora Com o pincelzinho Assim ó Redondinho Na ponta Eu vou Marcar Minha linha D'água Com essa sombra Aqui Da Contém Um Grama Ela se chama Marlin É opaca Tá? Ó Uma sombra Bem Quente É uma cor Quente Né? Então Vamos lá Vamos Marcar O côncavo Desculpe Gente Que eu boto O espelho Aqui Bem na Cara De vocês Dou uma Puxadinha Aqui Assim Ó Ó Agora Vamos pegar Uma Um pincel Assim Vou colocar Outra Fita crepe Ó Desfumar Tá vendo? Vou usar Essa palhetinha Aqui da Kiko Da Isa Arlen O nome dela É Graffiti Touch Essa cor Aqui É Maravilhosa Vou usar Ela Para iluminar Vou usar A preta Tá? E vou Dar uma Esfumada Junto Com as Outras Cores E agora Eu vou usar Essa cor Aqui Ó Que é assim Meio avermelhada Só para dar Um toque A mais Vou usar Esse pincelzinho Aqui Ó Assim Meu achatadinho Tá? Agora Novamente Com esse aqui Eu vou dar Uma esfumada Agora Com esse mesmo Pincelzinho Aqui Ó Eu vou Passar Essa cor Aqui Ó Essa aqui Essa aqui Vamos tirar Isso aqui Agora Não vou precisar Mais Essa cor Depois eu Conserto Aqui Tá gente Ficou um pouquinho Borrou um pouquinho É Essa cor Que vai dar Todo tchan Na maquiagem Agora Vou dar Uma esfumada Aqui Para não ficar Assim Tão marcado Né? Vou dar Uma esfumada Aqui Agora Com o pincel Lápis Eu vou Usar Essa cor Aqui Mais escura Agora Eu vou usar Essa sombra Aqui Para iluminar O canto interno Dos olhos Desculpe Desculpe Eu acho Essa sombra Maravilhosa Gente É tão linda Dá uma iluminada Sabe Ela é assim Meio Neon E agora Vou usar Essa aqui Por cima Agora Vou iluminar Abaixo Das sobrancelhas Com essa cor Aqui Vou Passar O lápis Preto Esse daqui É Da Urban Decay Na linha D'água Agora Vou passar Esse delineador Que eu adorei Da Wicon Ele é Waterproof Agora Vou passar Esse Batom líquido Melted Da Too Faced Essa cor É a Fig Amo Esse batom Faz o maior sucesso No vlog Quando eu uso Porque o pessoal Também gosta muito E agora Por último Eu vou passar O iluminador Né Da Revolution Vivid Baked Highlighter A cor É Golden Lights Hum Eu acho Também Esse iluminador Lindão Muito lindo Olha Não sei se dá Pra vocês verem Mas ele fica Show de bola Eu boto Também um pouquinho Assim na ponta Do nariz Um pouquinho Aqui no queixo Sujou aqui Acho que eu sujei De sombra ali Deixa eu dar uma Consertada Com o corretivo E agora Vamos passar O rímel Eu uso Esse aqui Da Lancome Hipnose Pronto Está pronta Meu cabelo Eu lavei ontem Mas o tempo Está muito úmido Sabe Porque Está nevando E O meu cabelo Quando pega umidade Babal Fica Todo esquisito Né Fica viradinho Assim Pra dentro Como eu gosto Vamos ver Se agora Melhora Uma fofada Nele aqui Ó E é isso Meninas Lindas Do meu Brasil Varonil Essa é a maquiagem Sempre sai um pouco Diferente Né gente Eu usei as mesmas cores Naquela maquiagem Lá Que fez sucesso Eu usei Essa paletinha Essa cor aqui Da Contém um Grama E Essa paletinha De duas Esse duo Né Da Kiko São as cores Principais Eu tentei reproduzir Mas sempre fica diferente Nunca fica Igual Igual Né Mas é uma maquiagem Muito bonita Pra você usar Aí Na noite Ela é mais apropriada Pra noite Porque tem um gatinho Bem acentuado E as cores São fortes Né Então ela cai muito bem Aí pra uma maquiagem Pra você curtir A noite Aí Com as suas amigas Com seu namorado Com seu maridão Né Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Né E se vocês gostaram Aí ó Deixa o like Aí pra mim Isso ajuda na divulgação Do canal E convide o povo Pra conhecer Se vocês quiserem Mais Vídeos de maquiagem Fiquem à vontade Aí pra pedir Me escrevam No comentário Que eu farei Com muito prazer Espero vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau